Velocidade de execução de uma tarefa depende muitas vezes da forma mais eficiente e eficaz de realizá-la. Carga uniforme no parafuso é fundamental para evitar vazamentos em juntas a parafusadas. Em muitos casos, torquímetros hidráulicos podem ser o método mais econômico, mas não o mais preciso. Fixação direta de parafusos com tensionadores de parafusos garantem juntas a parafusadas livres de vazamentos em muito menos tempo do que leva para dar torque nos parafusos. Dar torque em parafusos com tensionadores de parafusos tradicionais não é uma tarefa livre de problemas. Rosquear porcas de reação ou tensionadores em parafusos pode ser uma tarefa demorada e cansativa, especialmente em roscas danificadas. O Zip Tensioner resolve esses problemas simplesmente deslizando a porca para dentro e para fora do parafuso. O Zip Tensioner não necessita ser rosqueado, por isso pode ser fixado em parafusos enferrujados ou corroídos. Zip Tensioner reduz o tempo de fixação de parafusos em flanges em mais de 90%. Zip Tensioner da Fastor usa segmentos rosqueados de fixação de mola que possibilita a fixação simultânea de vários parafusos e está disponível com a tecnologia patenteada Zipner. Também é possível fixar 100% dos parafusos do mesmo lado da flange. Este recurso de cobertura de 100% pode ser incorporado no tensionador automatizado de parafusos ou no sistema rápido para tensionar parafusos sem intervenção humana. Zip Tensioner é ideal em qualquer ambiente extremo, incluindo turbinas eólicas, embaixo d'água e aplicações nucleares. O movimento de longo alcance, de ponto 625 polegadas, sobre o indicador de movimento e o rotor de porcas controlado, fazem do Zip Tensioner uma ferramenta rápida, segura e precisa, proporcionando enorme economia de tempo e melhorando a qualidade do trabalho, agregando valor à tarefa. Se a velocidade e precisão são vitais em seu trabalho, então é hora de considerar o Zip Tensioner da Fastor. Com vários modelos projetados para o uso em ambientes extremos, a Fastor pode customizar o Zip Tensioner para atender as suas necessidades específicas. Com garantia ilimitada de 3 anos, Zip Tensioner é projetado para ser uma solução duradoura que oferece confiabilidade ano após ano. Fastor. The Speed of Innovation.